E foi instalada essa semana a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante do Senado Federal. O detalhe que chama atenção é que dos 13 senadores investigados pela Operação Lava Jato, 10 fazem parte desta comissão. Mas o mais interessante é que são eles que vão sabatinar o atual Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo presidente Michel Temer para ocupar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal em substituição à Teori Zavascki, que morreu num acidente aéreo no mês passado. E Alexandre de Moraes vai ocupar no Supremo a função de revisor da Lava Jato, onde estão dezenas de senadores e que são investigados. Entre outros, foram indicados para esta comissão Fernando Collor, Renan Calheiros, Jader Barbalho, Romero Jucá, Aécio Neves, do PSDB e a senadora Glaise Hoffman, do PT, que era a maior defensora da ex-presidente Dilma Rousseff. É também esta Comissão de Constituição e Justiça do Senado que vai decidir sobre a escolha do novo Procurador-Geral da República, que na condição de chefe maior do Ministério Público, é quem tem a missão de denunciar ao Supremo os políticos envolvidos em cobrança de propina e prática de corrupção. O senador de oposição, Randolfe Rodrigues, não faz rodeios e põe o dedo na ferida, dizendo que não parece decente e honesto que uma comissão de tanta importância seja formada por tantos investigados. E a grande ironia é que aqueles que têm contas a acertar com a justiça é que vão escolher os seus acusadores e os seus julgadores. E aí fica a impressão que a maior batalha dos políticos em Brasília é continuar conspirando contra a Lava Jato.